Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Adilson O velhinho Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitar O repertório que machuca O repertório que machuca O repertório que machuca Tem você ou não tem uma Procurei Encontrei Me encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não dou Nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você O repertório que me ajuda Na de solteirinha Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não dou Nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena me Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou eu Mas sou eu, tu é rato, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não se capou do seu olho Ela se esforrou com o contato diferente Eu te disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de uma salve Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou eu Mas sou eu, tu é rato, é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não se capou do seu olho Ela se esforrou com o contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de uma salve Você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do Ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Gosta que não quer meu beijo Meu parceiro Robinho Show véi Sucesso Gosta que não quer meu corpo 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 E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Com a moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e não vai Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um as três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? A lua da paixão A chama O sucesso Sinto que entre nós Está tudo montado Olho pra você E vejo os erros passados Tá fazendo as coisas que me...